Música Ó Deus de Israel Senhor amado nós entramos na tua presença sempre com confiança Nós sabemos que só o Senhor é Deus E quanto mais o tempo passa e olhamos para este mundo Nós vemos que só está seguro quem tem invocado o teu nome e confiado no Senhor As pessoas que têm depositado a confiança no Senhor estão seguras Mas aqueles que estão fora desta proteção e não estão debaixo dela Não podem dizer que estão num porto seguro, que estão seguros, que estão garantidos A qualquer momento tantas coisas estão acontecendo e podem acontecer Que ai de nós se não estivermos escondidos no Senhor O Senhor é o nosso porto seguro e a nossa garantia de vitória Para onde olhamos vemos que só há uma saída Invocar o teu nome e confiar no Senhor Então meu Deus com essa visão Que é a visão mais inteligente Não há sabedoria fora disso É que nós vemos aqui te invocar O princípio da sabedoria é temer o Senhor Nós sabemos que não há sabedoria sem temor Então uma pessoa não pode dizer que ela realmente está andando em sabedoria Se ela não decidiu obedecer ao Senhor com temor Que a tua proteção meu Deus esteja sempre sobre cada um que aqui está E que nenhum se desvie dela Como diz o Salmo 91 A sombra do Onipotente descansarei É a sombra do Onipotente Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros O que nós falamos, pensamos, fizemos Que tenha entristecido o teu Espírito Santo Nos perdoa Perdoa as nossas fraquezas que não são poucas Senhor Perdoa os nossos erros Perdoa-nos Perdoa-nos Passa do teu sangue sobre nós Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração Pensamentos e sentimentos Corpo, alma e espírito Passa do teu sangue Nos purifica com teu sangue Perdoa-nos Tem misericórdia de nós Queremos te agradar A tua vontade meu Deus é lei pra nós Nós queremos nos submeter ao Senhor dia após dia Nós queremos o Senhor na nossa vida Nós precisamos do Senhor Eu te invoco com a força da nossa alma Porque eu sei meu Deus Que só o Senhor pode nos dar garantia de vida E de vida eterna Só o Senhor nos garante a vida eterna E nós Por um tempo Tão curto Nós vivemos aqui E Mas a eternidade Somente se permanecermos no Senhor Teremos uma eternidade abençoada Às vezes vemos pessoas que do nada Elas se vão E se elas não estavam invocando o teu nome Então não pode dizer Ninguém pode Ter segurança de salvação fora do Senhor Então meu Deus Que todos possam se aproximar ainda mais da tua presença E crescer E avançar Cada vez mais Nesta comunhão Abençoa esta reunião Abençoa este dia Em que vamos passar meu Deus Horas a fio na tua presença E separados Confinados no templo Invocando o teu nome Isso pra mim é um privilégio Eu posso dizer Que tenho gasto E desgastado Minha vida neste altar E eu Penso que Se cada um que aqui está Disser a mesma coisa Então pode se considerar Se considerar uma pessoa bendita Ah Deus Eu tenho Gastado e Desgastado a minha vida No Senhor Quando uma pessoa diz isso É porque a vida dela Tem sido totalmente Para o Senhor E quando a vida de uma pessoa É dedicada ao Senhor Oh meu Deus Como tantos na tua palavra Todos esses são honrados E abençoados Sempre Muito obrigada por esta oportunidade Obrigada meu Deus Pela oportunidade de estar aqui Obrigada pela oportunidade Meu Deus De te invocar Te buscar Te conhecer Assuma o controle Desse trabalho Manifesta o teu poder aqui Honra cada um Que aqui chegou Meu Deus Se mostra Forte na vida De cada pessoa Fala aos corações Que mentes sejam abertas Os corações rasgados Um espírito renovado Que todos possam Senhor Receber do Senhor Neste dia Coisas grandes E firmes Oh meu Deus Renovação Deus Saúde Para a mente Para o espírito Para o corpo Visão Deus Dá ao teu povo Aquilo que cada um precisa Essa pessoa veio aqui Porque certamente Ela anseia pelo Senhor E quando uma pessoa Anseia pelo Senhor Meu Deus O Senhor se agrada dela Eu abençoo Todo o Ministério Mudança de Vida Todo o nosso povo Todos que estão Nesse propósito No jejum Da manutenção Dos projetos Conquistas Que vieram tomar Tocar no teu corpo Se sentar na sua mesa Eu meu Deus Peço a tua bênção Sobre todos E quando terminarmos Que todos possam sair Milagrosamente renovados E abençoados Para a glória Do teu nome Eu repreendo Obras armadas Preparadas Arquitetadas Planejadas Organizadas Contra a vida De cada pessoa Eu desfaço Inveja Olho gordo Maldade Rituais malignos Obras do inferno Eu desfaço Agora em nome De Jesus Cristo Toda obra Do inferno Toda tua ação Diabólica Eu repreendo Em nome De Jesus E eu peço Cobre-nos Com teu sangue Meu Deus E que as mentes Estejam abertas E preparadas E preparadas Com corações rasgados Para crescer No Senhor Muito obrigada Por tudo Assumo o controle Do trabalho É o que pedimos E agradecemos Meu Deus Amém Amém E amém Graças a Deus Amém Sente-se por gentileza Por favor Por favor Abra sua bíblia Em Gênesis 15 Nós vamos ler do 1 Até o 7 Gênesis 15 Vamos lá Depois dessas coisas O Senhor O Senhor falou A Abrão Numa visão Não tenha medo Abrão Eu sou Seu escudo Grande será Sua recompensa Mas Abrão Mas Abrão Perguntou Ó soberano Senhor Que me darás Se continuo Sem filhos E o herdeiro Do que possuo Ele é De Damasco E acrescentou Tu não me deste Filho algum Um servo Da minha casa Será O meu herdeiro Então o Senhor Lhe deu A seguinte Resposta Seu herdeiro Não será esse Um filho Gerado Por você mesmo Será o seu herdeiro Levantou Levando-o Para fora Da tenda Disse Olhe para o céu E conte As estrelas Se é que pode Contá-las E prosseguiu Assim será Sua descendência Abraão Abraão creu No Senhor E isso Lhe foi Acreditado Como justiça Disse-lhe ainda Eu sou o Senhor Que eu tirei De Ur dos Caldeus Para dar-lhe Esta terra Como herança Se você Se você Acompanhar Desde a saída Do Abraão Até aqui Você vai ver Quantas coisas Ele já tinha Vivido em Deus Muitas coisas Muitas experiências Importantes Ele já tinha Sido Muito Abençoado E ele já Tinha Ele já Estava Na terra A terra A terra A terra Ainda não Era dele Mas ele Já estava Lá Mas como Acontece Com muita Gente Com qualquer Um de nós Depois que Caminhamos Bastante E vivemos Muitas coisas Em Deus Sempre Claro Nesta Nossa Caminhada Nós Teremos Mais coisas Para viver Nós Estamos Nesta Terra E temos Esperado Por Deus E confiado No seu Agir Na nossa Vida E não Desistimos Essa Pelo menos É a Ideia Mas Depois De Uma longa Caminhada De muitas Experiências Se você Não vigiar Você pode Tirar O foco De Deus Das promessas Que ele fez A você E começar A colocar Naquela Situação Que Ainda Não Aconteceu Em situações Momentâneas Ou algo Que já Vem se Estendendo E se Você Desfoca De Deus Do seu Relacionamento Com Deus Das promessas Que ele Te fez Você vai Começar A se Envolver Com tudo Aquilo Que está Ao seu Redor E aí É o Grande É onde Você corre Perigo Abraão Estava Dentro Da sua Tenda Como você Muitas vezes Está dentro Do seu Quarto Ou até No seu Carro Na sua Sala Do seu Escritório A portas Trancadas E você Começa A se Envolver Com todos Aqueles Problemas Ele Estava Dentro Da Tenda Já Estava Na Terra Já Tinha Vivido Muitas Coisas Em Deus Muitas Não Poucas Estava Abençoadíssimo Muito Rico Já Mas Ele Ainda Não Tinha O Filho Ele Estava Na Terra Mas A Terra Ainda Não Era Dele E Ele Começou Dentro Da Tenda A Ceder Aos Pensamentos Ruins A Situação Começou A pesar Então Aquilo Começou A pensar Na Idade Avançada Dele Da Esposa Que Ele Não Tinha Filhos Deus Tinha Feito Uma Promessa Dele Ser Dele Levantar Um Povo Mas Ele Nem Sequer Um Filho Tinha E Aí Ele Começou A Olhar A Situação Dele Que Talvez Você De Fora Não Consiga Ver O Quanto Isso Realmente Podia Estar Pesado Devia Estar Bem Pesado Porque Eu Creio Ele Começou A Pensar De Quando Ele Saiu Da Terra O Desgaste Monta Tenda Desmonta Tenda Está Numa Terra Que Não É Dele Ele Tinha Terra Lá Terra Dele A Casa E Agora Estava Vivendo Assim Deus Fez Uma Promessa De Levantar Dele Um Povo Mas Ele Não Tinha Um Filho Então De repente Talvez Ele Começou A ver Aquilo Como Definido Já Bom Por mais Que Deus Tenha Me Feito Promessas É Para mim Parece que Já está Definido Isso aqui O meu Servo Vai ser O meu Herdeiro Quer dizer Quem vai Herdar Tudo Quando eu Morrer É o meu Servo E Isso Naquela Sociedade Especialmente Era Algo Terrível Ainda mais Para quem Tinha Uma Promessa De Deus Levantar Dele Um Povo E Ele Estava A Esperança Dele No Cumprimento Daquela Promessa Era O que Vinha Alimentando Certamente A Sua Alma E De Repente Ele Olha E Diz Bom Mas Sabe Aquele Dia Em que Tudo Parece Que Pesa Mais Fica Mais Pesado Ele Estava Dentro Da Tenda Dentro Do Quarto Pensando Pensando Na Vida E Pensando Que Ele Já Estava Velho Pensando Que A Esposa Velha O Servo Da Casa Dele É Que É Seu Herdeiro Cadê Não tem Como Não tem Mais Tempo Pela Idade Talvez Ele Começou A Pensar Bastante Nisso Não tem Mais Tempo Não tem Como Isso Acontecer Vai Terminar Assim Mesmo Tanto É Que Ele Fala Afirmando O Servo Da Minha Casa Vai Ser O Meu Herdeiro Então Ele Estava Pensando No Pior E Aí Deus Viu Aquilo Deus Pegou Ele Naquele Momento Em Que Ele Estava Alimentando Só Pensamentos Joins E Chegou E Disse Não Tenha Medo Abraão Eu Sou Seu Escudo E Grande Será Sua Recompensa Deus Pegou Ele Naquele Momento Em que Ele Estava Fragilizado Certamente Mais Sensível Abatido Com a Situação Sabe O Medo Esse Medo Aqui Que Deus Fala Era o Medo De Não Acontecer O Medo De Nada Mudar O Medo Das Coisas Ficarem Daquele Jeito O Medo Das Coisas Não Evoluírem Esse Era o Medo Dele O Medo Dele Não Viver Uma Outra Situação Sabe Quando Parece Que Está Definida A Situação E Daqui Ela Não Passa E Aí Começa A Bater Aquele Medo Do Futuro Medo Do Amanhã O Medo De Ter Andado Tanto E Por Nada De Ter Tomado Tantas Decisões Feito Tantas Coisas E Agora Não Sair Disso Então Esse Medo Que Deus Diz Não Tenha Medo Deus Falou Porque Lá Dentro Dele Certamente Naquele Momento Bateu O Medo Da Vida Dele Não Sair Do Lugar Daquele Lugar Não Passar Daquilo E Muitas Vezes Isso É Isso Acontece Isso pode Acontecer E Não Poucas Vezes Aconteceu Com Ele Ele Chegou Num Ponto De Achar Parou Não Vai O Servo Da Minha Casa Vai Ser O Meu Herdeiro Ele Afirma Isso O Meu Herdeiro É Um Servo É O Escravo Quem Vai Herdar Tudo Que Eu Tenho É Um Escravo Quer Dizer Porque Não Tem Tempo Não Tem O Que Fazer Terminou Sabe Quando O Problema Parece Que Chega Num Limite Tal Que Não Dá Para Você Você Não Consegue Enxergar Meio De Sair Daquilo De Dar Mais Nem Um Passo Eu Penso Que Possivelmente Ele Chegou Nesse Ponto Meu Deus Eu Vou Dar Um Passo Eu Vou Fazer O Que Agora Não Tem Mais Dentro Da Tenda Pensando E Aí Deus Vem E Diz Para Ele Não Tenha Medo Isso Não Vai Ficar Assim Eu Sou Seu Escudo Escudo Quer dizer Eu Sou Sua Proteção A Sua Garantia De Que Não Vai Ficar Assim Grande Vai Ser Sua Recompensa Por Todas As Escolhas Que Você Fez Grande Será Sua Recompensa Por Esperar E Confiar Em Mim Grande Será Sua Recompensa Por Ter Ouvido A Minha Voz Grande A Bíblia Está Dizendo Grande Será Sua Recompensa Aí O Senhor Diz Senhor Saia Da Tenda Vem cá Vem aqui Fora Sai Desse Ambiente Saia Daí Deixa Eu te Mostrar A Minha Grandeza Olha Para O céu Está Vendo As Estrelas Você Pode Contá-las Se Você Puder Abraão Você Vai Saber Como Será Sua Descendência Assim Será Sua Descendência Conta Se Você Puder Deus Estava Dizendo Olha Para O Alto Está Vendo Essa Imensidão É O Que Eu Vou Fazer Na Sua Vida Olhos Não Viram E Ouvidos Não O O Que Eu Preparei Para Você Você Não Consegue Dimensionar Você Não Consegue Realmente Imaginar Mas Eu Preparei Algo Muito Grande Para Você É Grande Grande Será Sua Recompensa E a Bíblia Diz Que Naquele Momento Ele Creu E Aquilo Entrou Como Crédito Lhe Foi Creditado Como Justiça Ele Creu E Deus Deus Ainda Disse Mais Ó Eu Não Tirei Você De Arã Eu Tirei Você De Ur Dos Caldeus Então Você Vê Deus Falando Com Ele Ele Estava Em Arã Mas O Senhor Disse Aqui Eu Tirei Você Lá De Ur Da Babilônia Quando Você Ainda Morava Na Babilônia Fui Eu Que Tirei Você De Lá Quer dizer Quando Você Estava Lá Na Babilônia Você Nem Me Conhecia Mas Eu Já Estava Cuidando De Você Eu Levei Eu Vim Conduzindo A Sua Vida Quer Dizer Eu Não Comecei A Trabalhar Na Sua Vida Quando Você Estava Em Arã Eu Já Venho Trabalhando Na Sua Vida Desde Quando Você Estava Na Babilônia Faz Muito Tempo Que Eu Trabalho Na Sua Vida Com Propósito De Tia Aqui Então É Isso Aqui Essa Passagem Ela É Muito Importante Para Todos Aqueles Que No Momento Da Vida Se Sentem Cansados Eu Penso Que Ele Nesse Momento Também Se Sentiu Cansado E E Agora O Que Fazer Deus Viu Aquilo E Disse Para Ele Você Não Precisa Ter Medo As Coisas Não Vão Ficar Desse Jeito Porque O Que Acontece Com As Pessoas Quando Elas Se Sentem Cansadas Em Função Dos Problemas Só Que Você Vê Esse Homem Absorvendo A Palavra De Deus Quando Deus Falou Com Ele Não Precisou Falar Duas Vezes Deus Falou Ele Creu Foi Exatamente Isso Foi Rápido Deus Falou Ele Absorveu Ele Creu A Bíblia Diz Que Imediatamente Ele Creu Então Eu Creio Que Não Tem Nenhuma Outra Forma Da Vida De Uma Pessoa Avançar Senão Pela Fé Somente Quando Você É Capaz De Crer No Que Deus Está Falando Com Você É Que A Sua Vida Vai Evoluir Vai Avançar Se você Ficar Dentro Do seu Mundinho Pensando Besteiras Dentro do Quarto Pensando No Pior Falando Sobre O Pior Analisando Racionalizando E Pendendo Para Incredulidade Você Vai Morrendo Dia Após dia A sua Fé Vai Morrendo Vai Morrendo As Coisas Vão Tomando Os Problemas Vão Tomando Conta E Quando Você Percebe Você Se dá Conta Sua Vida Espiritual Já está Uma decadência Só Assim Tem acontecido Com muita Gente Elas Começam A se Envolver Com os Problemas Elas Entram Naquele Mundinho Lá Na Tenda E Começam A pensar Que não Vai Acontecer Que não Vai Mudar Elas Já Não Conseguem Ver O Quanto Elas Caminharam Elas Já não Enxergam Isso Elas Não Enxergam O Cuidado De Deus Porque É Isso Que a Incredulidade Vai Fazendo Com a Pessoa Os Pensamentos Negativos Negativos Vão Fazendo Com as Pessoas Elas Começam A pensar No Pior Então Elas Não Conseguem Ver Tudo Que Elas Viveram Todas As Coisas Que Deus Fez Aí Quando Elas Já Estão Na Terra Elas Já Chegaram Na Terra A Terra A Terra Ainda Não É Delas Mas Elas Já Chegaram Na Terra Ou Seja Tem Coisas Para Acontecer Mas Elas Já Caminharam Elas Já Não Estão Em Ur Elas Não Estão Em Arã Elas Já Não Estão Na Mesma Situação Elas Não Estão Mais Na Babilônia Que É o Centro Da Idolatria Elas Não Estão Mais Lá No Mundo Elas Também Não Estão Mais Em Arã Na Aquela Vidinha De Sempre Estagnada Elas Já Estão Numa Outra Condição Elas Quer dizer Tem Coisa Para Acontecer Mas Muita Coisa Já Aconteceu Foi Aí Que Ele Abateu Depois Que Muitas Coisas Já Tinham Acontecido Ele Já Tinha Vivido Muitas Coisas Em Deus E Ali Naquele Momento Quando Ele Já Estava Na Terra Ele Correu O Risco De Como Muitas Pessoas Depois Que Já Estão Na Terra É Que Elas Existem É Que Elas Retornam Para O Lugar Que Deus As Tirou Quando Elas Já Estão Na Terra É Que Elas Começam A Pensar Ceder Para Situações Que Ainda Não Aconteceram Mas Que Como A Gente Sempre Fala Como Deus Já Fez Tantas Vezes Vai Fazer Agora Como Ele Já Prometeu Ele Vai Cumprir O Deus Que Prometeu É O Deus Que É Fiel Para Cumprir Nós Falamos Isso Sempre Mas Aí Quando A pessoa Está Na Terra Ela Entra Para o Quarto Para a Tenda Começa A pensar No Pior É Agora Acho Que Passou De Hora Mesmo Daqui Eu Não Vou Passar Não Vai Mudar Pessoa Começa E Pensa E Pensa Mais Uma Coisa E Como Pensamento Negativo Puxa Pensamento Negativo Incredulidade Puxa Incredulidade Medo Puxa Medo De repente Ela está Dominada Por Medos Por Incredulidade Por Dúvidas Por Questionamentos Vários Uma Angústia Insuportável O Físico Já Começa A Se Abater A Imunidade Começa A Baixar Enfim Ela se Entrega Aquele Momento Da vida Dela Como se Aquilo Realmente Não fosse Sair Dali Nada Daqui Não Passa Deus Disse Saia Dessa Tenda Sai Desse Lugar Primeira Coisa Que uma Pessoa Tem que Aprender É o Seguinte Quando Quando Está Está No Lugar Que Não Está Te Fazendo Bem Você Tem Que Sair Isso Tá Epa Isso Aqui Não Está Me Fazendo Bem Está Me Matando Esse Ambiente Não Está Me Fazendo Bem Está Me Matando Isso Aí Você Abre É Muita Isso Significa Muitas Coisas Não É Só O Quarto Escuro Convivência Com Pessoas Que Não Têm O Mesmo Espírito Se Envolver Com Uma Uma Situação Que Está Matando A Sua Fé A Orientação De Deus É Sempre Saia Não É Só Aqui Não Nós Encontramos Em Outras Situações A Direção De Deus É Sempre Essa Você Tem Que Ter A Inteligência De Sair Daquilo E Olhar Para Coisas Que Te Levantam Se Você Ficar Parado Só Olhando Para Coisas Que Vão Te Derrubar Você Vai Morrendo Tem Muita Coisa Que As Pessoas Fazem E É Como Se Elas Quisessem Se Punir E Elas Mesmas Trabalham Para Alimentar Sentimentos Negativos E Elas Não Percebem Porque Quando Você Começa A Se Envolver Com Coisas Que Estão Prejudicando A Sua A Sua Vida A Sua Vida Espiritual Emocional Etc Você Tem Que Ter Essa Inteligência Eu Vou Sair Eu Vou Sair Dessa Tenda E Eu Vou Olhar Para Coisas Grandes Eu Vou Olhar Para Coisas Que Que Vão Iluminar Minha Vida E Não Escurecer E Se Você Não Usar Sua Cabeça A Tendência Da Gente Quando Estamos Deprimidos Chateados Com Alguma Coisa É 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 A Depressão Um Deprime E A Tendência É Uma Coisa Tão Diabólica De Você É Você Vai Ficando Naquilo E É Como Se Tá Ruim Mas É Como Se Você Tivesse Necessidade De 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 Se Envolver Com Mais Coisas Ainda Que Vão Te Abater É Uma Coisa Maluca Mesmo E A Direção De Deus Saia E Olhe Para o Céu Estrelado Para essa Grandeza Que é o que Eu vou Fazer Por Você Sai Dessa Tenda Desse Lugar Escuro Desses Pensamentos Sai Desse Meio E Olha Para as Coisas Que eu Vou Fazer Por Você Se Envolva Com Coisas Que Vão Te Levantar Porque Se Você Ficar Lá Aquilo Vai Te Matando E De Repente Você Só Tem Olhos Para Aquilo E Já Não Tem Mais Forças De De Avançar Como Antes Que Aquilo Vai Te Te Abatendo Vai Abatendo E Muitos Não Percebem Que Eles Vão Dando Munição Para Aquele Espírito Eles Vão Vão Nutriendo Aquele Espírito E Vão Ficando Pior Cada Vez Pior Isso Não Te Ajuda Eu Não Quero Me Sentir Assim Então Você Tem Que Lutar Para Sair Disso Você Tem Lutar Você Vê Aqui Que O Abraão Não Tinha Ninguém Você Vê Que Ele Não Correu Para o Colinho Da Sara Ele Não Correu Para o Colo Da H Ele Não Correu Para Alguém Para Alguém Conhecido Deixa eu Ir Atrás De Alguém Não Ele Ouviu A Deus Ele Obedeceu A Voz De Deus Saia Dessa Tenda Vem Cá Deixa eu Mostrar Para Você Uma Coisa Olha Para o Céu Você Vê Que Ele Ele Estava Aberto A Sair Daquilo Outra Coisa Deus Não Precisou Falar Duas Vezes Com Ele Para Ele Crer Ele Criou E Algumas Pessoas Deus O que vem Falando Eu sou Com você Eu vou Te Abençoar Isso Não Vai Ficar Assim Mas Não Há Meio De Entrar Na Cabeça Da Pessoa Ela Está Sempre Caindo No Mesmo Erro Como Se Aquilo Fosse Ajudar Alguma Coisa E Mudar Alguma Coisa Ou Como Se Deus Fosse Ouvi-la Porque Ela Está Deprimida Escondida No Quarto Chateada Com O Mundo Não Vai Deus Não Vai Mudar Sua Vida Com Você Dentro Da Tenda Afirmando Que O Servo Da Sua Casa Vai Ser Eliezer Mesmo Que Nada Vai Passar Que Nada Vai Acontecer Que Sua Vida Não Vai Evoluir Não Vai Mudar Sua Vida Não Vai Deus Não Vai Olhar Para Você E Mudar Sua Vida A Bíblia Diz Que Quando Ele Creu Aquilo Foi Acreditado Como Justiça Ou Seja Quando Ele Creu Deus Pôde Cumprir Com A Promessa Quando Ele Creu Quando Ele Creu E Abraão Creu Isso Lhe Foi Acreditado Como Justiça Então Quando A gente Crê Quando Nós Damos Lugar A fé E fé Crê Crê Em Tudo Que Deus Tem Falado Dirigido Trabalhado Na Grandeza No Cuidado Dele Crê Algumas Pessoas Estão Dentro Da Tenda Focada Demais No Filho Que Ainda Não Chegou Na Situação Que Ainda Não Mudou Você Vê Que O Abraão Naquele Momento Ele Estava Focado Nessas Coisas Mas Quando Deus Falou Com Ele Ele Voltou O Foco Dele Para Deus Ele Voltou Olhar Para Deus Para Aquilo Que Deus Já Vinha Prometendo E Havia Prometido A Ele Porque A Verdade Realmente A Verdade É Essa Se Você Focar Nos Problemas Você Pode Ficar Até Doente Se Você Focar Nos Problemas A Tendência É Você Ir Morrendo Você Vai Se Nada E Não Tem Inteligência Nisso Porque Não É Isso Que Vai Resolver Seus Problemas Mudar Sua Vida Quando Você Cede A Tristeza Depressão A Inquietação Todas As Chateações Não Vai Outra Coisa Dentro Do Quarto Dentro De Uma Situa Se Você Entra Na Situa E Fica Portas Trancadas Com Ela Claro Que Ela Vai Dobrar De Tamanho No Mínimo E Às Vezes A Pessoa É Uma Necessidade De Ouvir Sobre Aquilo De Falar Sobre Aquilo De Estar Envolvida Naquilo E Ela Vai Se Se Machucando Ainda Mais Sendo Que Ela Podia Largar Deixe Isso Aí Na Mão De Deus Vai Chegar A Hora De Isso Mudar Mas Ela 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 É Atraída Para Aquilo É Uma Necessidade De De Estar Falando Daquilo Mexendo Naquilo E Se Envolve Ah Mas É Porque Isso Está Muito Difícil Mas Não Adianta Você Não Vai Viver Um Milagre Falando De Noite Daquela Situação Se Trancando Com Ela Porque Muitas Pessoas Quando Entram Na Tenda No Quarto Elas Se Trancam Com O Problema Lá Ela É O Problema E Ela Chora Pelo Problema Lamenta O Problema E Fala Sobre Ele E Isso Aquilo E Se Entrega E Vai Se Aduentando Por Causa Dele E Muitas Vezes O Senhor Está Dizendo Isso Saia Dessa Tenda E Venha Vamos Olhar Para O Alto Olha Para O Céu Olha Para Deus Olha Para As Promessas Dele Olha Para As Coisas Que Ele Tem Prometido Fazer E Que Ele Já Fez Olha Para O Céu Tira O Foco Do Problema E Coloque Em Deus Tira É A Sua Cabeça Dessa Situação E Coloquem Tudo Aquilo Que Deus Já Lhe Fez Já Lhe Prometeu Já Prometeu Fazer Na Sua Vida É Isso Que Você Tem Que Fazer Ah Mas Isso Não É Uma Coisa Fácil Mas Você Tem Recebido Condições Para Fazer Isso É Uma Questão De Decisão Quando Uma Pessoa Ela Decide Que Ela Vai Viver De Uma Maneira Diferente Ela Vive Acontece que as pessoas Se habituam a ficar dentro da tenda Pensando no pior Se torna um hábito E de repente você já não sabe fazer outra coisa Você só sabe ficar dentro daquela tenda Pensando no pior Se envolvendo com o pior Falando do pior E Sobre Aquele problema Aquela situação Você não sabe Viver De outra maneira A pessoa começa a viver em torno daquilo E quando aquilo se torna O seu mundo E a tua fé Está mais naquela situação impossível Do que em Deus Você vai morrendo Você vai se abatendo As coisas travam na sua vida Elas não evoluem Porque de repente Aquilo Vira O seu mundo Você passa a viver Em torno daquilo Ao invés De Estar crendo no poder de Deus Você está em torno do problema E quando o problema Vai tomando conta Da pessoa Não vai acontecer outra coisa Se você deixar Os problemas tomarem conta De você Você vai se desequilibrar Vai ficar descontrolado Descontrolada Vai fazer coisas Desequilibradas Vai dar passos errados Vai morrer na fé Vai fazer tudo errado Essa é a verdade E é o que muita gente tem feito com a vida Ela começa Ela entra para dentro do quarto Para dentro de casa Para o seu mundo E ali ela só se envolve Tudo que puxa para o problema É para onde ela vai Ela não sai Ela não tira Da mira Aquela situação Ela mantém Ela não olha Para as coisas que Deus já fez Para as promessas Para as promessas do Senhor Ela não tem força Porque ela fala tanto daquele problema Que não sobra Ela acaba perdendo as forças De falar Sobre as promessas de Deus Para a vida dela Não, isso não vai ficar assim Tudo contribui Deus está me abençoando Deus já me abençoou bastante Ele vai continuar me abençoando Não, ela já define É, minha vida vai ficar assim O servo da minha casa Vai ser o meu herdeiro Daqui não vai passar As coisas não vão evoluir Agora acabou mesmo isso aqui Agora chegou num ponto limite Não tem mais o que fazer E aí ela alimenta Aquele medo Aquela insegurança Aquela sensação de que Perdeu tudo E não é bem assim Ou que ela não tem Que agora O pior vai acontecer E aí o Senhor disse isso para ele Não tenha medo Isso não vai ficar assim E eu creio que é exatamente isso Que Deus está falando Para cada um aqui Não tenha medo Isso não vai ficar assim Eu sou a sua segurança Não precisa se sentir inseguro Qual é a sua segurança de vitória? Onde você vai pegar? Qual a sua garantia de vitória? É Deus Aquele que tem lhe prometido Grande vai ser a sua recompensa Então os passos que você tem dado Em Deus Deus está dizendo Eu vou te recompensar Eu vou recompensar Cada passo de fé Que você tem dado Tudo que você tem investido Na sua fé Não é em vão Não é em vão Toda a sua A sua caminhada com Deus Como foi com Abraão Tem sido bendita Nada é para derrota Grande vai ser a sua recompensa O servo Deus disse assim O servo da sua casa Não será o seu herdeiro Mas um filho gerado por você Então aquilo que para você Terminou É o servo da minha casa O meu herdeiro O senhor disse Não vai ser assim Agora vai terminar assim Não vai terminar assim É isso que ele estava dizendo Agora ó Saia aí da tenda Vem cá Olha para o céu Está vendo essas estrelas? Se você pode contar Essa será a sua descendência Ou seja Deus estava dizendo para ele Olha para essa imensidão Eu vou fazer coisas muito grandes Na sua vida Você não é capaz de mencionar Você não é capaz de atingir Mas eu vou fazer coisa muito grande Então é isso É nisso que você tem que se focar Aí o senhor continuou Aí Abraão creu E isso lhe foi acreditado como justiça E aí o senhor continuou Eu tirei você De Ur dos Caldeus Ele já estava na terra Como eu disse no início A terra não era dele Mas ele já estava lá E Deus disse Eu tirei você Não foi de Arã Foi de Ur Então quantas pessoas Que Deus já vem dizendo Eu venho trabalhando na sua vida Um tempão Eu venho cuidando de você Mesmo quando você nem Nem me percebia Nem olhava para mim Eu já estava cuidando de você Você não está mais lá em Ur Você não está mais em Arã Você já está na terra Dá uma olhada aí na sua vida Olha quanto você caminhou Você não está mais A terra ainda não é sua Mas também você não está em Ur Você não está em Arã Muitas coisas Aconteceram Muitas experiências Com Deus Quantas promessas Deus tem te feito Ah, mas eu ainda não tenho filho Mas já está mais perto de ter E vai ter Ah, mas eu não A terra ainda não Não é minha Mas você já está pisando nela Você já está pisando nela Ou seja Você já está no tempo De viver as suas Suas mudanças Suas vitórias Essas Porque muitas você já viveu Essas que você quer Você já está pisando nela Ah, mas a terra ainda não é minha Mas já está pisando nela Você já está no tempo de viver Ah, mas eu ainda não tenho Não tenho filho Mas está mais perto de ter Ah, mas parece que passou de hora Não passou Deus disse isso para ele Ele está dizendo para você Não vai ficar assim O servo da sua casa Não vai ser o seu herdeiro A vergonha não vai ser o seu fim A perda disso não será Não é o que Deus tem para você O fracasso não é o que Deus tem para você Deus não tem o servo, o escravo para você Ele tem liberdade É isso que ele tem Ah, mas agora O servo da minha casa Vai ser o meu herdeiro É o que muita gente Agora Só me sobrou isso aqui mesmo Vai ficar assim agora Não vai É o que o diabo quer Que as pessoas acreditem Que vai ficar assim Assim como? Sem se resolver Sem mudar Sem evolução Ah, mas eu já vim ouvindo O Abraão também Já vim ouvindo Que Deus ia fazer E Deus prometendo Eu vou fazer Eu vou fazer E muitas vezes é assim mesmo Ele vai fazendo uma coisa Mas não faz aquela Vai fazendo outra coisa Mas deixa aquela Por quê? Porque Deus tem seus propósitos Ele está trabalhando em nós Nós não vivemos como esse mundo vive Nós vivemos dependentes de Deus E quando uma pessoa Anda por fé Que o justo viverá da fé Ele não vai viver do que ele vê Mas do que ele crê Então ele vive a glória de Deus É assim Se você for comparar a sua vida Com o seu vizinho Com o seu colega de trabalho Com o seu parente e tal Aí ele não serve a Deus E vive assim E assim Bom, essa é a vida dele Ele não depende de Deus Ele não tem certeza Da salvação dele Ele nem sabe Se ele morrer Para onde ele vai Ele não sabe nada Do mundo espiritual Ele não sabe nada Da eternidade Ele não sabe nada É isso que você quer Para a sua vida Não posso crer Se ele morrer Se o diabo tragar a alma dele Ele vai para o inferno A vida dele Está sendo levada É Pela Pela condução humana Tem sido conduzida De forma humana Então tudo pode acontecer Ah, porque minha vida Está uma batalha Está isso e aquilo Daquilo Você tem um Deus Que cuida de você Você tem um Deus Aconteça o que for Tem um Deus Muito grande Que domina Todas as coisas Cuidando de você O diabo Não pode te destruir As situações Da vida Se você Se algo Se o senhor Decidir te chamar Hoje Você vai para a glória Você vai para a glória Você vai ter uma vida De eternidade Ou eternidade com Jesus O ímpio Não tem essa segurança O ímpio Se ele morrer hoje Ele não sabe Muitos não sabem Porque não dão atenção A isso Já ouviram Mas não creem Vão para o inferno Vão para o inferno Tem gente Que tem trabalhado Para ir para o inferno É isso É o problema da pessoa Nós não Nós dependemos de Deus Nós sabemos Que a justiça De Deus Nos acompanhará Nós temos certeza Que o nosso nome Está no livro da vida Por que que o justo E isso se você Tem medo da morte É porque você Não tem certeza Da sua salvação Por que que o justo O justo O justo Não tem medo da morte O justo lida Com a morte De uma forma maravilhosa Todo justo Até mesmo Mães Que eu já vi Que essa é a pior perda Porque enterrar a mulher Enterrar o marido Enterrar o pai Enterrar a mãe Está tudo dentro Do que é natural Da vida Enterrar o filho Que não Não é? Filho que não Mas eu já encontrei Junto Já estive Junto com mães Enterrando seus filhos Que por ter certeza Convicção Da eternidade Estavam equilibradas Não tinha desmaio Não tinha gritaria Não tinha ninguém Passando mal Não tinha nada Aquele Aquele momento Velório Que acaba tendo Que ter mesmo Não tem o que fazer Então ali Porque tinha que ter Mas assim Aquela mãe equilibrada Por que? Porque a Bíblia diz Em Tessalonicense Não sejais ignorantes Acerca dos que dormem Parece até que É insensível A forma de ser colocada Mas é a verdade Não seja ignorante Acerca dos que dormem Não seja Quer dizer Se você tem uma esperança De eternidade Você sabe Que vai encontrar Com aquela pessoa Lá E você sabe Que aquela pessoa Já teve Já está livre Dessa Da condenação Que agora já partiu Já está com Jesus Então aquele Que tem um relacionamento Com Deus Ele lida Com a vida E com a morte Diferente De quem vive no mundo Quem está no mundo Tudo A vida Muitas vezes A pessoa trata Como Se entrega Pensa no suicídio Pensa no pior Mas quem está em Deus Não Se você pensar em morte É porque você não tem Esse relacionamento Com Deus Se você tem medo Da morte É porque você não tem Certeza da salvação Essa é a realidade Essa é a realidade Quando nós Nós andamos Com Deus De verdade Nós não vamos pensar Em suicídio Em morte Quem já pensou Em suicídio Porque não tinha Relacionamento com Deus Quando eu pensei Em suicídio É porque eu não tinha Relacionamento com Deus Quando eu passei A ter um relacionamento Com Deus Eu passei A pensar em vida Toda vez Que eu me deparei Com um problema Eu pedi o que? Força Para Deus Para viver E passar por aquilo E não Eu agora Eu quero morrer Eu quero criar um meio E morrer Porque Isso não provém de Deus De quem não tem Um relacionamento com Deus E quando uma pessoa Fica dentro da tenda Escura Pensando no pior Claro que ela vai Vai uma coisa Puxando o outro Puxando o outro Até que chega na morte mesmo É a verdade Quando você começa A pensar só no pior Vai chegar um ponto Que você chega No ponto Limite mesmo Quando uma pessoa Tem certeza da salvação Ela tem ser Ela tem paz Dentro dela Ela tem paz Porque ela sabe Que ela vai morar Com Jesus Se ela perde Um ente querido Ela sabe Ela tem dentro dela Aquela segurança De que ela vai se encontrar Com ele Na glória Agora Quem não tem Esse relacionamento Com Deus Pensa em morte Tem medo da morte Até busca a morte Porque não crê Que Deus pode mudar Que Deus pode transformar Que Deus não falha Que a fidelidade dele É eterna Que quando uma pessoa O busca A pessoa é abençoada Abraão creu Abraão creu E isso lhe foi Acreditado Como justiça Ou seja Deus pôde cumprir Na vida dele Porque ele creu Então o que vai fazer A sua vida andar E você viver A glória de Deus É você crer Crer em tudo O que está escrito Crer O que está escrito? Bem-aventurados Os que confiam no Senhor Crer Que mesmo que você Não consiga entender Todas as coisas Vão contribuir Para o bem Crer Que aquele que perseverar Até o fim Será abençoado Salvo Crer Que quem pede Recebe Crer Que o justo Não fica sem resposta Crer Que o justo Clama O Senhor ouve E assim por diante Você precisa crer Em tudo Que Deus Vem falando Com você Crer Deus Tirou você Lá Da Babilônia E te trouxe Aqui E ele já Te colocou No tempo De viver Suas vitórias Ele já Te colocou Você já Taca o pé Na terra Ela vai ser Sua As coisas Vão acontecer Não tenha Medo Não tenha Medo É a palavra É a palavra Do Senhor Para você Ele Ele é o seu Escudo Ele é a sua Proteção Sua segurança Lança de vitória Grande Grande Diga comigo Grande Será a minha recompensa Grande vai ser a sua recompensa Escuta essa palavra Pega ela Pega ela para o seu coração Grande vai ser a sua recompensa Não vai terminar assim O servo da sua casa Não vai ser o seu herdeiro Não vai terminar com essa perda Com essa vergonha Com esse fracasso Com essa situação Que dá a ideia de derrota Não vai terminar assim Com perda Com isso e aquilo Eu não sei o que você está vivendo Mas Eu não sei o que Mas não vai terminar assim Não vai Agora sai desse mundinho Dessa tenda escura Olha para o céu Olha para Deus Bota o foco em Deus Creia no que ele está falando E ouça ele dizer Olha faz tempo Que eu venho cuidando de você Olha a longa data Desculpe Lá da Babilônia Não foi nem Você vê no capítulo 12 Deus tirando ele de Arã Só que aqui o senhor fala Eu tirei você de Ur Eu tirei você de Ur Lá da Babilônia Ur dos Caldeus Quer dizer Faz tempo que eu cuido de você Que eu trabalho Na sua vida Para te abençoar Então creia Abraão creu E a palavra para você É essa Creia no que Deus está falando Creia e tira o foco do problema Tira o foco da situação E olha para Deus Saia desse problema Quebra essas correntes Que te prendem nesse problema E foca naquilo que Deus tem te prometido Creia nas promessas E ele vai fazer Coloque-se em pé por gentileza No nome de Jesus Tem uma palavra na Bíblia Que é repetida algumas vezes Que é Ebenezer Ebenezer Quer dizer Até aqui Nos ajudou O Senhor Então Toda vez Que você Sentir A alma Batida Ao invés de você Se entregar Ao abatimento Você tem que trazer A sua mente Até aqui O Senhor me ajudou Ele vai continuar me ajudando Você tem que lembrar 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 Que o Senhor nunca te deixou E que até Até aqui Nesse Nesse exato momento Da sua vida Você tem visto A proteção dele sobre você Você tem sido cuidado Por ele Você tem que lembrar disso E não deixar o diabo Te levar Para a pior direção De jeito nenhum Com a mão no seu coração Sai A primeira coisa Que você vai fazer agora É sair dessa tenda Sair desse quarto escuro Sair desse problema Vai tirar o foco dele agora Tira o foco dessa situação E vai colocar em Deus agora No nome de Jesus Cristo Tira a sua cabeça disso agora Porque isso não ajudou Até agora E não vai ajudar Isso não ajuda ninguém Tira o foco do problema Deus Meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Deus Meu Deus Meu Deus Muitos me perguntam Onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Com tudo Tudo me escondeu Em tua presença Oh Deus Oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Vou me lembrar Que até aqui Que até aqui Que até aqui O Senhor O Senhor me ajudou O Senhor me ajudou Digo Digo a minha Digo a minha Digo a sua alma Digo a sua alma Espera em Deus Deus Pois ainda Pois ainda Pois ainda louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Quando eu chorar Vou me lembrar Vou me lembrar Eu não vou me lembrar Eu não vou me lembrar Do que o diabo disse Eu não vou me lembrar Que os problemas Que parecem não ter fim Eu vou me lembrar Que até aqui Me ajudou o Senhor Até aqui Me livrou o Senhor Até aqui Até aqui O Senhor Foi comigo Espera em Deus Pois ainda Eu louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me suscitou Digo a minha alma Espera em Deus Espera em Deus Pois ainda Louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Quando eu chorar Vou me lembrar Eu louvarei Vamos É momento de você sair Desse quarto escuro Saia da tenda Saia do problema Tira o foco Desse tudo Agora Talvez até o momento Você só Só tenha olhado Para essa situação Para esse problema Tudo te leva Para isso Tudo te conduz Para esse lugar Para essa dor Para essa situação Que não se soluciona Tudo te leva Para lá E você vai rejeitar Isso agora Eu vou sair Eu vou olhar Para o alto E eu não vou mais Deixar o mal Me amargurar Essa situação Não vai mais Tomar conta Da minha vida Eu posso ainda Não ser dono Da terra Mas eu já estou Pisando nela Pode até Para algumas coisas Parecer Que passou de hora Mas eu creio Que como foi Na vida do Abraão Não vai terminar Como eu serve Ele exercendo O meu herdeiro Deus vai colocar Nas minhas mãos O que eu sonho É o que Deus Vai fazer na minha vida Senhor vai passando O teu sangue Sobre o teu povo Agora Vai queimando O teu povo Do alto da cabeça A planta dos pés Agora Meu Deus Tem pessoas Que estão se sentindo Talvez abatidas Chateadas Cansadas A solidão passou A tomar conta Angústia A sensação De que As coisas Não vão evoluir Essa pessoa Se sente abatida Na alma Senhor A alma dela Está ferida Vai passando Do teu sangue Agora Eu quero pedir Meu Deus Queima o teu povo Do alto da cabeça A planta dos pés Essa angústia Que vem dominando Esta vida Essa sensação De que tem Tudo perdido Essa fraqueza Na alma A alma A alma se sente abatida Fraca Debilitada Em função Das guerras Das dores Das batalhas Da vida Senhor Vai curando Agora Espírito Santo Vai curando O coração Dessa pessoa Vai tirando Vai tirando Agora A amargura A tristeza O cansaço O estresse O abatimento Em função Dos problemas Tira Senhor Eu te peço Agora Tira Meu Deus Entra em ação Na vida Dessa pessoa Cura Esse coração Ferido Jesus Esse coração Cansado Pelas batalhas Tira Meu Deus Essa pessoa Desse quarto Escuro Dessa tenda Tira Meu Deus Desse espírito Abatido Deprimido Tira O santo De Israel Essa pessoa Que se sente Tão abatida Tão Tão Oprimida Tão Angustiada Debilitada Senhor Eu repreendo Agora Essa força Diabólica Que está Debilitada Essa pessoa Espiritualmente Que está Oprimindo Ela Sai agora Em nome De Jesus Vai saindo Agora Em nome De Jesus Cristo Angústia Tristeza Pensamentos Diabólicos Pensamentos De morte Pensamentos Malignos Eu repreendo Agora Em nome De Jesus Cristo Esses pensamentos De morte Você Você Diabo Que tem Trabalhado O pior Na vida Dessa Pessoa Você tem Colocado Pensamentos De morte Dentro Dela Você tem Levado Ela Num nível De abatimento De incredulidade Que ela só tem Pensado No pior Vai Desalojando Dessa mente Desaloja Desse coração Desaloja Desse espírito Desaloja Agora Em nome De Jesus Eu ordeno Saia Agora Esse espírito De morte De angústia De tristeza De depressão De desespero De desesperança Essa Essa falta De força Esse desânimo Eu ordeno Saia Em nome De Jesus Essa pessoa Que se sente Sem forças Sem força Para lutar Para guerrear Para orar Desaloja E agora Em nome De Jesus Eu ordeno Esse medo Espírito Do medo De nada Mudar Nada Acontecer Espírito Do medo De insegurança Eu ordeno Saia Todo medo Toda insegurança Todo abatimento Toda angústia Essa falta De força De orar De lutar Essa Essa tristeza Mortal Saia Em nome De Jesus Tudo que está Cegando a mente Dela Bloqueando O entendimento Dessa pessoa Eu repreendo Em nome De Jesus Essa falta De visão De força De espírito Eu repreendo Agora Em nome De Jesus Em nome De Jesus Cristo Em nome De Jesus Esse medo Da vida Esse medo Da morte Ou até mesmo Essa busca Pela morte Esses pensamentos De morte Saiam Em nome Em nome Em nome De Jesus Sai Agora Em nome De Jesus Tudo que tem Levado Essa pessoa A acreditar Que é o fim Você Espírito Maligno Que tem Levado Essa pessoa A acreditar Que a vida Dela Nunca evolui Ela nunca foi Feliz Nunca vai ser Feliz Nunca Nada Caminhou Ou não Caminha Nada acontece Nada Se você tem Trabalhado A mente Dela Para levar Ela a acreditar No pior Eu te dou Uma ordem Saia Em nome De Jesus Saia O espírito Da depressão Da rejeição Da opressão Saia Agora Em nome De Jesus Você Possivelmente Vem trabalhando Há dias Vem trabalhando Há tanto tempo Trabalhou Esses dias Talvez Perturbou A vida Dela Nesse final De semana De todas As maneiras Para angustiá-la Para jogá-la Por terra Eu te derroto Na vida Dessa pessoa Você que tem Trabalhado Para desestabilizar Essa pessoa Desequilibrá-la Roubar a visão E o espírito Eu te acorrento E ordeno Saia Em nome De Jesus Seja lançado No abismo Em nome De Jesus Em nome De Jesus Você está Camando o seu coração Você vai rejeitar Tudo que você sabe Que não é bom Para você Você precisa ter Força Para isso Você vai crer E isso vai ser Acreditado Como justiça Na sua vida Está na hora De você dizer Exatamente isso Eu rejeito Isso tudo Eu rejeito Eu rejeito Eu rejeito Em nome De Jesus Eu rejeito Você sabe O que? Tudo Talvez Talvez Vem A força diabólica É tão terrível Que as vezes A pessoa Apesar De ela saber Que ela tem Que sair Daquilo É como se De alguma maneira Ela encontrasse Alento Naquilo Olha como O diabo faz Escuta o que Eu estou te dizendo Olha a loucura Do ser humano Olha o que o diabo Faz com o ser humano Se ele deixar Quantas vezes Eu já encontrei Pessoas Eu falasse Vamos Você tem que reagir Junto comigo Reagir E a pessoa Lá dentro dela Ela ter dificuldade De reagir Porque é como se Ela encontrasse Alento Naquela dor Você acredita? Isso é verdade Isso acontece As vezes a pessoa Está numa dor E ela Tão terrível Mas de alguma forma Ela continua alimentando Tudo que leva Ela para lá Tudo que leva Ela para lá Porque a maneira Que ela encontrou De ir vivendo Aquilo as vezes Faz com que as pessoas Se voltem para ela Porque as pessoas Ela talvez Atraia Aprendeu a atrair As vezes Pessoas para o lado dela Através da dor Ou ela mesma Acha na cabeça dela Que Deus Vai ser atraído Mais rápido Para o lado dela Para dar vitória a ela Se ela Continuar a batida Não A alegria do Senhor É ver a nossa força Digo fraco Eu sou forte Diz a Bíblia O espírito Que ele nos deu Foi de fortaleza O espírito do medo Leva as pessoas Afundarem Pedro Enquanto estava corajoso Estava andando Sobre o mar Quando ele Teve medo Ele afundou O medo Não ajuda A angústia Não ajuda O abatimento Não ajuda Nada disso Vai fazer Deus te dar vitória Nada disso Vai mudar a sua vida Pensar em morte Buscar a morte Se pender Para essa direção Nada disso Mas buscar a vida E crer Que o impossível Deus vai fazer Como fez com Abraão O impossível Você tem que crer No Deus Que faz o impossível E não Naquilo que o diabo Está dizendo Não olha Isso aqui não tem jeito Isso aqui não tem mesmo Isso aqui chegou Num ponto que não tem Já vi que não dá E isso E aquilo Você não pode Pender para essa direção Você tem que focar Em Deus Como Abraão focou Eu falo Abraão tirou o foco Do problema E colocou em Deus Abraão saiu da tenda Abraão foi olhar para o céu Abraão creu Na palavra do Senhor Você precisa crer No que Deus está dizendo Ele está dizendo Não tenha medo Não vai ficar assim Eu sou a sua proteção E grande vai ser a sua recompensa Por cada passo de fé Em nome de Jesus Receba o Espírito de vida Em nome de Jesus Cristo Seja livre Dessas perturbações Dessa aflição Seja livre Seja livre agora Dessa cegueira Seja livre Dessa perturbação Seja livre Dessa angústia agora Em nome de Jesus Livre da cegueira Do abatimento De todos os sentimentos Miseráveis Seja livre Em nome de Jesus Cristo De tudo De tudo que estava Oprimindo você Seja livre agora Eu dou uma ordem Em nome de Jesus Cristo Seja livre De tudo que estava Te oprimindo Tudo que vinha oprimindo A sua vida Seja livre agora Em nome de Jesus Cristo E receba a vida Força Paz no teu espírito Renovação Agora Em nome de Jesus Cristo Aquilo que estava Pesando a sua alma E eu declaro Que não vai pesar mais Em nome de Jesus Aquilo que estava Abatendo o seu coração Não vai mais te abater Em nome de Jesus Você vai focar agora Em Deus E é Deus Que vai dar definição Para tudo isso Para a sua vida Porque não tem nada Definido Ainda que o diabo Esteja trabalhando E trabalhou isso Na sua cabeça Martelou Que estava tudo definido Não está Então você veio E já ouviu Que não está Sendo assim Se não está definido É porque O que parece definido É o trabalhar de Deus Deus está Trabalhando Nessa situação Deus está agindo Nessa questão Para colocar as coisas Nas tuas mãos Como você sonha No nome de Jesus Cristo No nome de Jesus Você continua Com a sua mão No seu coração E eu quero que você Diga isso Para o Espírito Santo Ó Espírito Santo Desça até mim agora Porque eu entrei Abençoada 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 Que não cede Que não vai mais ceder A essa linha De pensamento A esses sentimentos Diabólicos Eu vou sair daqui Renovado Abençoado Para a glória Do teu nome E eu sei E eu sei Que não tem Nada definido Para a derrota O Senhor Está trabalhando É hora De você dizer Isso mesmo Para o diabo Diabo Deus está Trabalhando Na minha vida E para me dar Vitória Em nome De Jesus Em nome De Jesus Cristo Em nome De Jesus De Jesus